Eu já lavei o meu caro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que bem a bom Menina, fica à vontade, ele me passa a pescar Me liga mais tarde, vou adorar, vou dançar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, vou dançar Gata, me liga mais tarde, 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 vou dançar Música 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 Música